Icaro Softwares Ltd., desenvolvida em 2004, oferece aplicações para levantamento de dados coordenados de forma rápida e automatizada para a superfície terrestre. Graças ao conhecimento nas áreas de eletro-ótica, eletrônica, fotogrametria, tecnologia de programação em tempo real e sistema de informação geográfica, a Icarus criou o sistema NEVO, um sistema único e incomparável para a geração precisa de mapas topográficos em no máximo 24 horas. Com ele é possível receber dados geoespaciais de alta qualidade de maneira rápida, precisa e por um preço justo. NEVO oferece soluções completas que diminuem as diferenças entre os dados reais e o produto desejado. O sistema controla automaticamente todos os passos de processamento, desde o planeamento de voo até a topografia final, passando pelo estágio de aquisição de dados tais como modelos digitais de superfície, DSM, DTM, DEM e ortofotografias de alta resolução sem emendas. O sistema NEVO é composto por uma unidade aérea que se encaixa facilmente em quase todos os aviões de pequeno porte e de uma unidade fixa, que inclui um completo sistema de processamento composto por software e hardware. Trata-se da primeira solução de mapeamento aéreo deste tipo. Esta solução NEVO já foi implantada em projetos de mapeamento comercial, tanto na África como em outras localidades afastadas, onde outras soluções não obtiveram resultado. O sistema NEVO mapeou terrenos e áreas em condições desafiadoras, comprovando assim sua facilidade de uso, eficácia e superioridade. NEVO oferece vantagens sem precedentes aos seus usuários. A solução NEVO é uma solução de mapeamento aéreo de qualidade superior, segurança, infraestrutura, planejamento urbano, pesquisa de recursos, controle agrícola e muito mais. A solução NEVO, características, flexibilidade operacional, automatização superior, facilidade de manuseio, simples e amigável. Preço justo, qualquer avião de pequeno porte, compacto, disponibilidade e mobilidade, aceitavam em qualquer voo comercial. Resultado superior, fotografia aérea de excelente resolução, a partir de 5 cm por pixel. Eficiência em condições meteorológicas precárias. Capacidade de perceber mudanças na ortofotografia em diferentes datas. Não necessita de dados da área de interesse como pré-requisito. Precisão em vista vertical, facilitando visão de detalhes. Padrões industriais, compatibilidade com Socket Set e ESRI. NEVO, para um mapeamento aéreo preciso, por um preço justo e resultados rápidos, a melhor solução é Icarus Fotogrametria. Andarear que um prejuízo de metralhadores, a melhor solução é Icarus Fotogrametria. Embora o Auto-Permetria. Deteresse em aspectos de qualidade e apoio, com os tops e três passos trifididos, Contado em cima, o que dá um produto de envio com uma delasfotografia de Esquilhópolis.